Oi galera, aqui é Matheus 203987 Aí calma aí que meu pai tá fazendo uma porcaria aqui em casa, eu já volto Matheus, olha pra mim, tem? Chegou gente, então, posso falar, gente? Então, é que é assim Aqui ó, por que meu nome é Matheus 203987? Porque eu coloquei o mesmo nome aqui no Roblox e vai te catar pra te fazer barulho! Voltei, então, porque eu coloquei o mesmo nome aqui no Roblox Aí eu queria que vocês me pesquisassem Aí eu fiz lá o vídeo lá da, aqui lá no Roblox Aí eu pesquisei o nome dela e eu tô fazendo o quê? Ó Ó, mandei convite pra ela e eu tô esperando ela aceitar, ó Ai, caralho Então, gente, hoje eu vim jogar Hoje eu vim jogar o boneco do escape master Ô, caralho Agora eu não ligava lá pro barulho de fundo Porque minha mãe tá ouvindo o padre e meu pai tá fazendo um negócio lá que eu nem sei Ele é borraceiro, então ele mexe nesses negócios aí mesmo Vamos jogar escape master flicks É do boneco assassino Vamos jogar Opa Olha esse boneco Ele é um boneco que não é assassino porque ele não é assassino Porque ele não é um boneco Porque se ele fosse um boneco ele ia estar se movimentando, né? Como eu falei, não liga o barulho do fundo, tá bom? Vou ter que falar alto assim mesmo Porque eu vou ter que falar alto toda vez que meu pai mexer lá Porque aí não vai dar pra ouvir nada do que eu vou falar, tá bom? Ó, então é isso mesmo, tá, gente? Vamos lá Jogar Vamos, vamos Dá play Chegamos É, agora eu pulo aqui O boneco é aqui É estranho que esse boneco aqui que começa a ficar bonzinho Do nada ele vira malvado Que nem um bicho do capiroto Vamos em frente Olha os passos, meu irmão Eu tenho que até morrer quando eu ouvo passos Vai, vai, vai Ai Ufa, amor Ai, ficaram na minha cara, filha da mãe Aquela ventilação ali vai bater, ó Pau Vamos que vamos Eu já joguei esse jogo Então eu sei como é que funciona Mas, gente Eu sou tão noob nesse jogo Que Que eu parei no desafio 3 Que é esse daqui, ó É que É que logo que eu tava jogando E quando eu cheguei nessa parte Eu já tinha que ir dormir Porque eu tava jogando de noite, né? Aí não deu pra eu jogar Aí eu esperei amanhecer Pra começar a gravar E foi isso daqui que tá acontecendo agora Vamos lá Aqui Esqueci que tinha que pular Puta merda 2, 3, 4 Tá, nem precisei pular Vamos lá Tem uma escada aqui Não sei pra onde ela leva Vamos lá Uau Pega lá na entrada Que eu tenho certeza que isso daqui Vai ficar escuro Eu tenho medo dessas coisas, cara E eu não vou dormir à noite Não vou conseguir dormir à noite, cara Tô suando, véi Pera, é impressão minha Ou tem uma luz atrás de mim Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Para eu compartilhar minha vida Meu nome é Mateus Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Pra eu não ficar mais sozinho Eu quero que ele seja meu melhor amigo Saída, saída, por favor Ah, saída Tchau, seu bicho feio Ah Na sua cara Nossa, ele prendeu a perna Vamos ver nessa bagaça Não tem ninguém comigo Então eu não tô Então eu não tô preocupado Passei de primeira Oi Tchau O que tem aqui? Eu acho que é um parkour Gente, eu sou muito bom em parkour Viu? O que é isso? É tipo batatinha frita 1, 2, 3 Green light Green light É tipo batatinha frita 1, 2, 3 mesmo Green light Green light É tipo batatinha frita mesmo Green light Green light Green light Denis, tô indo embora Eles tão lá longe porque eu não vou esperar esses ledos pra caramba Não sei como é que ele morreu Porque esse daqui é só fio, facinho Facinho pra passar Quem é que não consegue passar por esse fio, mano? Malforce, se eu consigo, eles também conseguem Jesus Tchau Ah, eu achei que ele ia ficar pra trás Cê é doido Um negócio tá caindo Um negócio tá tombando pro lado Ah, tem uma passagem secreta aqui Vamos, você cai e você morre, tá? O negócio vai descer Amor, Ravai, não vou mais colorir daqui, não Ele abriu, né? Pra mim Só papo Só papo Duvida ele me pegar aqui Deixa eu ver Mano, o que é isso que ele virou, véi? O que é aquilo ali que ele virou? Meu Deus Gente, ele tá indo muito rápido Pode vir na boa, eu tô tranquilo Pode vir na boa, eu tô tranquilo Eu sabia que isso ia acontecer bem na hora que ele ia atrás Ele ia tá atrás de mim Agora deixa eu ir embora, senão vai dar merda aqui Oh, sou bom em parkour Só foi eu falar Pegar a batalha O que é isso? Morra Eita, o que é isso, cara? Ah, aqui tá normal, ué Aqui tá normal, viu? Posso ir sem pressa Estão indo aqui, tá normal, ué Estão indo aqui embora Passando aqui Vim aqui Tá muito fácil Tá muito fácil Olha o que que é isso aqui Ah, só foi eu falar, cara Por que sempre fica difícil quando eu falo Parece que essa aqui é a parte mais difícil do mundo, viu? Quando ele morrer vai reiniciar Espera aí É que nem uma lesa Eu vi ele morrendo E eu também vi ele morrendo Não Vou primeiro Eu vou primeiro Porque eu sou... Eu vou primeiro Tchau Mentira Eu passei Agora eu vou, fi Agora eu só vou, fi Agora eu só vou, mano Só vou, véi Não vou esperar ninguém, não Ah, não Mentira Eu vou ter que pegar a distância Pegar a distância Como que eu falo Ah, tem no facinho É, né? É, né? Muito fácil, né? É, muito fácil Só foi eu falar essa porcaria Que eu morro Só foi eu falar que eu morri Eu achei que eu já... Eu achei que eu podia passar É, eu passei, mas eu morri Filha da... Pai! Caramba Acho que eu não vou conseguir Chegar no final, cara Essa parte que é muito difícil Será que deixar a câmera assim Ajuda? O cara bugou ali Não, não ajuda a porcaria nenhuma Gente, o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Do Matheus 21, 87 E... Tchau Games Games Tchau 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 Tchau